Galera, tô aqui de novo, um vídeo bem rápido, não só pra falar que vai ter vídeos novos toda segunda e sexta E todo sábado e domingo vai ter vídeos especialmente para desafios Vai ter um vídeo de desafio no sábado e um vídeo de desafio no domingo E segunda vai ter vídeo normal e sexta também É isso, foi bem rápido pra falar pra vocês Ah, e já deixem desafios ou perguntas também nos desafios Perguntas, polêmicas ou desafios aí nos comentários, valeu!